Eu deito o meu amor que existe em mim, falei-te da razão, do meu passado, de careças, do princípio e do meu fim, quis dar-te o céu inteiro, pôr-te nas nuvens, e erguer um altar só para ti, e por pensar em ti, deste meu jeito, de tudo até de mim, eu me esqueci. Eu deito um ramalhete de flores, minha fruta sumarenta do presente, eu deito que não tenho outros amores, nessa ilusão de te prender, dei-te caminhos que percorri, contei-te o maior segredo meu, falei-te dos receios que senti, e dei-te o coração que ainda é teu. Os beijos que eu te dei, foram tão doces, do mel que envolve todo o meu ser, E essa intensidade, só me trouxe, a loucura, de em ti, eu me perder. Quis dar-te a minha vida, e então parei, pensei a tempo, mas refleti, Que esperança, é o que nunca, te darei, de voltar a ser eu, mesmo sem ti. Eu deito um ramalhete de flores, e a fruta sumarenta do presente, eu deito que não tenho outros amores, Mas se ilusão de te prender, dei-te caminhos que percorri, contei-te o maior segredo meu, Falei-te dos receios que senti, e dei-te o coração que ainda é teu. E dei-te o coração que ainda é teu. E dei-te o coração que ainda é teu.